Salve, salve, galerinha que segue a gente no Kawaii, no canal Rivalso Severino no YouTube. Olha aí, pessoal, mais uma vez a gente aí no Polo Cultural, na estação. Batalhão 19, Frodelin, no comando do chefe, professor Ezequiel. E aproveitando o momento aí, fiz esse registro aí da equipe de moção, fazendo suas gravações ali, né, pessoal? Eu não perdi tempo, fiz esse vidinho aí pra vocês. Mostrando aí a gravação, a equipe de moção. Batalhão 19, Frodelin, mais uma vez, foi se apresentar em Caruaru. E eu aproveitei pra fazer esse registro aí, né, o anão passando. Curta aí, pessoal. Comenta, vai lá no canal Rivalso Severino, curta, comenta. É nóis! Tchau. Tchau.